O José Roberto Matiaso, de 51 anos, foi encontrado na tarde da quarta-feira morto onde trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação Unidade de Itapejara do Oeste. Ele foi encontrado sentado e amarrado com as mãos para trás de uma cadeira, os olhos dele estavam vedados e ele estava sem as calças. E havia sim sinais de agressão, identificados na parte do rosto, na parte lateral do rosto, próximo da nuca, a parte atrás da cabeça. Muito sangue, então foi visualizado isso, pode confirmar sinais de violência. O delegado Eder de Oliveira é responsável pela investigação. A polícia quer saber o que teria motivado a morte do José Roberto. Tomamos conhecimento acerca do fato, foi procedido em diligência, no sentido de reunir elementos de materialidade e indícios de autoria. O IML foi acionado já nas circunstâncias do fato, junto com o Instituto de Criminalística, e até o momento estamos aguardando os respectivos laudos e indiligências contínuas, no sentido de reunir eventuais testemunhas. Chama a atenção da investigação que alguns pertences foram levados da vítima, mas outros ficaram, o automóvel inclusive. A gente ainda está analisando a motivação e a real finalidade do crime. Trata-se de homicídio, mas a hipótese de latrocínio ainda não foi descartada, porque embora não tenha levado o carro e o relógio que estava no seu pulso, foi levado à sua carteira com o dinheiro e o dinheiro que poderia estar ali na gaveta relacionada ao sindicato. Desde o dia do crime, a equipe de investigação coleta dados, imagens. Hoje, inclusive, há dois investigadores na cidade de Itapejara, reunindo esses elementos de informação para a apresentação do relatório e confirmar eventuais suspeitos que já se apresentam. Obrigado.